Estamos aqui de novo Chegando Pra começar nossa receita Estão começando a entrar já Estão tudo pontual hoje Só porque é receita A receita secreta, né? Que já não é a missão secreta agora, hein, pessoal? Agora, vocês sabem o que que é? Eu não falei, hein, até o final Só quem tava nos grupos de Telegram e Whatsapp Já ficou sabendo E no e-mail também Mas, se não, eu não contei Deixei aí em segredo até agora Pra vir comigo aqui Já descobriram o que que é? Essa receita secreta? Queremos fazer hoje? Deixa a minha luz aqui, será que vai? E aí, todo mundo preparado? Então, hoje, dia de receita Na nossa semana de aquecimento Pro minicurso E já semana que vem, ó Tá chegando, hein? Tá chegando o minicurso Quem participou da vez passada Sabe que foi muito legal Muito conteúdo, muito aprendizado É... Tem o certificado Sorteio O pessoal comentou de uma banofia Ah, vocês viram lá, né? Teve uma pessoa... Adriana Campo comentou Eu acertei ontem É, teve uma pessoa que acertou ontem Não fiz falar nada, hein? Ficar na surpresa Nada por quê, né? Se não ia cair estraga Com surpresa Mas acertaram, sim É... Pessoal, então Ó, minicurso Quem não se inscreveu, tá? Começa semana que vem Vai ter... Vão ter as aulas gravadas De manhã Sempre, tá? Segunda, quarta Sexta aí Na outra segunda também Começando, né? Na segunda que vem Aula ao vivo Toda noite Dezenove e trinta Aqui pelo Instagram YouTube, Facebook Pra complementar As nossas aulas gravadas, tá? Não adianta só assistir A gravada Ou só ao vivo Uma complementa A outra É uma sequência, né? Que eu fiz Pensando Num aprendizado Bem completo Aí pra vocês, tá? Regravei As aulas Que sempre vai de manhã, né? Regravei tudo do zero Algumas coisas são parecidas Outras Já estão diferentes Então assista Se você viu Da vez passada também Uma das minhas tortas favoritas Realmente É, realmente Aqui no Brasil É, elas são Quem não gosta, né? Banana dos de leito Boa noite Boa noite, pessoal Facebook, Twitter YouTube também Boa noite aqui em Portugal Boa noite Tá, pessoal Então, ó Minicurso Semana que vem Segunda-feira Oito da manhã Começa o episódio O episódio gravado Número um, tá? E a noite 19h30 Ao vivo Iremos também Fazer juntos Uma receita Só que essa Eu não vou falar Não vou dar dica antes Vai saber só quem Quem vier mesmo Na aula A noite, tá? E vai ser a mesma coisa Tem que assistir Aqui da vez passada Tem que assistir Toda noite Porque cada noite Eu faço uma etapa Da receita Tá? Vai indo a semana inteira Pra gente terminar Porque são muitos passos, né? E aí pra gente ter bastante Falar bastante Sobre aquele passo, né? No outro dia a gente fala De novo sobre o outro passo E assim a gente vai indo, tá? Esse aqui é o comentário Eu vou fazer sal Acho que Falando do banoffee Do porto doceria Amo banoffee Aí, ó Quem não gosta, né? Então, pessoal O banoffee Põe esse pra lá Porque não Precisa dele aqui, né? Banoffee Pra quem não sabe É uma Banoffee pie É uma Torta Inglesa Tá? E eles fazem Desse jeito Que a gente Normalmente faz Aqui no Brasil Também É a crosta De bolacha Moída Aí eles Cozinham A lata Do leite Condensado Pra virar O doce de leite Porque eles Não tem Essa variedade De doce de leite Que a gente tem Aqui no Brasil Tá? Por isso que eles Cozinham aí O leite condensado Lá pra Europa Não é tão fácil De achar doce de leite Uma coisa aqui, né? Argentina Chile Brasil Brasil, né? Mas nós Aqui da América do Sul É E aí eles Põem a banana Crua em cima Do doce de leite E fazem aí O chantilly De creme de leite Fresco E cobrem Essa pie, né? A Banoffee pie Como a gente faz Aqui é bem tradicional Porém Eu queria dar aí Uma versão Francesa Pra essa Banoffee E Olha Olha que deu certo Esse negócio Pensa no negócio Dá um pouco mais De trabalho Claro que dá Nós vamos fazer A massa Vamos fazer A patsucrê, né? Vamos fazer Uma compota de banana O doce de leite A gente vai usar O que a gente tem aqui Né? Cada um vai usar O que quiser Aí eu vou usar Esse aqui, ó Doce de leite Premiado do Brasil Viçosa De Minas Gerais Tá? Porém você pode Esse que eu tinha comprado Né? Esse cento Quando a gente Parou lá No aeroporto De vinho da Bahia, né? Aí eu comprei Esse de Minas Porque não é tão fácil De achar aqui no sul Esse aqui, né? E aí por isso Que eu quero usar ele Tá? Mas você vai usar Aí o que tem Perto da sua casa E vamos fazer Uma ganache Amarga Pra, né? Contastar com Esse doce Doce de leite Da banana Da compota de banana E chantilly De nato Doce comentou Eu comi banoffee Na padaria Achei bem doce Fiz a receita Com a parte sucré Doce de leite Banana E creme de leite Batido A banana Marinei numa calda De açúcar Limão e raspas Limão e raspas Pra cortar o doce Realmente ficou bem É bem parecida Com o que a gente vai fazer aqui Também vai limão Na nossa banana A Regina O seu jeito de ensinar Não tem erro Eu que não sabia nada Hoje faço a Tarte Passion Ah, ela que fica falando Da Tarte Passion Que vende bastante A Regina, né? É você, né? Perfeitos doce Aí, óbvio Então, é que É porque tem que O que eu falei Na primeira aula Dessa semana A segunda, né? De confeitaria francesa É difícil? Não, não é difícil A gente começa a conhecer, né? Como é que são os processos E as técnicas Aí, nada Ninguém segura Tá? Ó Dos tentações Do meu país Minas Gerais Eba Aí, óbvio Da Espetana Espanha Liçosa de lá É bem famoso Lá é premiado, né? Assim como a Dona Zélia, né? A Goiabada De Goiabada Cascão A Goiabada Dona Zélia A gente encontra Aqui em Joinville Porém, esse aqui É muito difícil Eu fiquei conhecendo Por uma amiga minha Que era mineira Que era mineira E trazia de lá, né? Mas Não é Muito fácil De achar aqui Ó Vamos fazer Pate Sucré De choco Não, desculpa Sim Isso aí Pate Sucré De chocolate Pelo método Da Sablage 100% Esse cacau Não tem açúcar, tá? É cacau puro A gente não precisa De mais açúcar aqui Já tem o suficiente Da receita Meu Deus, subiu um cacau aqui Que eu engolhei O Sweet pergunta O que você acha Do doce de leite Feito da lata De leite condensado? Eu acho que Tá valendo, né? Se quiser fazer Tem que fazer Vai virar doce de leite Tá? Pode fazer Mas melhor É um doce de leite Assim, né? Bem E açúcar Impalpável Tá? A Linda Ela mesma perguntou Na receita Escrita Encontramos onde? Por favor No final da live Junto com o vídeo E no É... Não, no Telegram Eu não vou colocar Porque eu vou deixar ela salva Tá? Vai ficar junto com a live No final Pessoal É alimentado Que Sablage é farofa Farofa Isso É a técnica De fazer Uma farofa Ou uma Areia úmida, né? Sablé Significa areia Em francês Fazer uma areia úmida Aí com os secos E a manteiga gelada Por que que a manteiga Tem que ser gelada? Isabel comentou Fazer tipo Manteiga gelada Me responde por quê? Açúcar De confeiteiro Ou impalpável Tá? Acho que esse aqui Era até o... Não é o... Não era impalpável De confeiteiro Achei que era o impalpável É... Ele forma mais pedrinhas Ó Porque ele não tem amido Tá vendo? Mas pode ser Tanto um quanto o outro Peneirar tudo Ó Gelada para impermeabilizar Os secos Isso Principalmente o trigo Tá? A gente quer Que ela... A manteiga gelada Imperme... Impermeabilize Os grãozinhos, né? De trigo Pra que ele não desenvolva Tanto o glúten Então ele vai impermeabilizar Vai proteger E aí a gente vai conseguir Misturar sem desenvolver Tanto o glúten Aqui Tá? Por isso que tem que ser Em cubos e gelada Se você for colocar Inteira ali dentro Né? Que não seja em cubos Também não dá Porque Ela vai começar a bater Não vai conseguir É... Separar, né? Vai ficar um bolo De manteiga ali Então tem que ser assim, ó Cubos pequenos, tá? E bem gelada Manteiga de primeira qualidade Ou manteiga extra É o melhor Tem menos água, tá? Tem mais gordura Dois tipos de manteiga Gostaria muito Ver você fazer eclairs A minha massa choux Nunca deu certo Vai ter que esperar um pouquinho Mas tu sabe que Vai lá no meu Instagram E eu ensino a fazer Uma massa choux já lá Tá? Lá no... No... No destaque dos stories Tem as bolinhas, tá? A eclairs só muda o formato, né? E agora a gente vai misturar Em velocidade baixa A média, tá? Não, muito rápido Pra daí ela formar essa farofa Agora eu não vou conseguir Falar tanto Porque vai ficar barulhento, tá? E aí por último Vai os ovos, tá? Se você quiser transformar ela Numa façucrê Tradicional Um cester de chocolate Aí você Tira A quantidade de cacau E substitui o pancinho Qual que é a principal Característica da façucrê? Só os ingredientes Colorindo Com açúcar Macarrão De uma receita certa E as outras três Eu perdi hoje Macarrão? É Mas pelo menos É uma certa Tem que focar nessa Crocante Alimentar Crocante É uma das características Tá? Como ela tem mais açúcar E Quase não tem água Tá vendo que é uma receita Que não vai água Não vai leite Só vai essa quantidade Aqui De água Que tem nos ovos E é isso aí Tá? Então o açúcar Ele não derrete tanto Então ele mantém Essa massa crocante As massas secas E quebradiças Elas tem essa característica De ser mais crocante Tá? A parte sucre é mais doce Tem mais açúcar E sucre É mais doce Por isso que é sucre Tá? A sweet planta Dá pra fazer a mão Minha bateria é muito rápida Daí você vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó Só com as pontinhas dos dedos Até você vai apertando Desmanchando a manteiga Que é o seu dedo, tá? Não sova Você vai fazendo assim, ó Até formar essa farofa Ok? Ou você coloca na mesa Se sua mão é muito quente Se o dia tá muito quente Fazer com a mão é perigoso Aí você joga tudo na mesa E você pega Sabe aqueles cortadores de massa? Eu não tenho um aqui Algo que tenha uma... Esse aqui é o meu ralador Até daria também Mas não tem aqueles de inox Que a gente corta a massa Porciona a massa de pão Pra fazer brioche, né? Ou algo que tenha essa... Aqui que seja um pouquinho mais largo, ó Aí você vai... Coloca na mesa E você vai juntando o trigo E meio que cortando, sabe? E aí você vai fazendo a farofa Conforme você vai mexendo Com essa espátula Tá? Também dá A Sara comentou Eu cheguei atrasado um pouquinho, né? Você botou açúcar mascavo nessa massa? Não, é massa de cacau Eu disse que tá escura Mas eu botei açúcar de confeiteiro Só a Dalila perguntou O que quer dizer sovar? É levedar, né? Sovar é você apertar Você vai com a mão, com a palma Como a gente faz com pão Com pão a gente sova, né? A gente aperta, estica Com bastante força Aí a gente desenvolve glúten Tá? E com a pontinha dos dedos não E aí na mão, na bancada Também com essa espátula, né? Que eu falei pra vocês De porcionar a massa A gente consegue, né? Ir juntando Apertando E também formando essa farofa Se é um dia muito quente Sua mão é muito quente, tá? Então agora A gente vai adicionar Os ovos Antes disso Eu só queria falar Uma característica Agora da técnica Não da pátio sucré Mas da técnica sablage A técnica da cremagem Existem duas técnicas, certo? Pra fazer massas secas De tarte Ou de bolacha Ou o que você for fazer Ou de torta, né? A sablage Que é essa que a gente tá fazendo aqui De formar uma areia, né? Sablé E a cremagem Que é formar um creme Com a manteiga daí amolecida E o açúcar E aí depois adiciona os ovos E por último o trigo, tá? Na cremagem Há muito menos desenvolvimento De glúten Porém A gente incorpora ar Tá? Isso deixa a massa Muito mais delicadinha Mais quebradiça Solta farelo Então a técnica Da cremagem Ela não é indicada Pra recheios pesados Anota isso daí Tá? Ela não é indicada Pra recheios pesados Por exemplo Essa de hoje A gente vai botar banana A gente vai botar Desse doce de leite Da gente vai botar Mais ganache Da gente vai botar Um colher de leite em cima Um chantilly em cima Então são muitas camadas Com uma massa muito Delicada Pra muito recheio Muitas camadas pesadas Tá? Se você quiser usar A técnica da cremagem Você pode usar Tanto pra pátio sablé Quanto pra pátio sucré Ou pra pátio briser também Tá? Porém A técnica da cremagem Como eu falei Em tortas mais Se for usar Algum com fruto Umas frutas mais levinhas Um creme mais levinho Ou a tarte citron De limão Que só vai O creme de limão Em uma Merengue Tá? Cuidado aí Com o recheio Que você vai usar Na técnica da cremagem A Sarah Por exemplo Por isso que hoje A gente tá fazendo A sablagem Dá certo Fazer o cookie Americano Com essa técnica De sablagem Vai ficar Eu acho que Muito duro Tá? E ele não vai crescer Tanto A gente quer No cookies A gente quer um pouco De ar A gente quer Que incorpore Um pouco de ar Na massa Pra ele Também Que ele tenha Um pouquinho E ficar Uma massa Mais leve Eu acho Que seria Muito pesado Se for Esse tipo De técnica Utilizada Pra bolacha Dessas Que a gente Abre Na bancada E corta Com um cortador Bolacha Chata Sabe? Aí sim Se não Eu não indico Outra coisa Referente A técnica Da sablagem Ela deixa A massa Mais Impermeabilizada Também Tá? Tem a técnica Técnica Do dourador Que eu já falei Pra vocês Que é passar O ovo Com o creme Creme de leite Cresco Ou com leite Pra impermeabilizar Porém A própria técnica Da sablagem Por ela Impermeabilizar Aqui O trigo Os secos Da nossa receita Ela também Deixa a massa Mais impermeabilizada Então não é uma massa Que suga Tanto Água Tá? Não fica Tão rápido Mole Se a gente Não for usar Por exemplo O dourador Tá? A cremagem Já é diferente Ela vai puxar Mais a massa Então ela é muito Delicadinha Tá? Tem que cuidar Aí se for Pra vender Se você for Manusear Manipular Muito ela Depois de pronta Não pode Sabe? É... Senão ela corre O risco De rachar Ó Agora a gente vai Mexer Até Ela formar Uma bola De massa Até formar Essa bola De massa Homogênea Né? Sem ver Nenhum pedaço Mais de nenhum Ingrediente Mas a gente não vai Ficar mexendo aqui Por muito tempo Tá? Só juntou ali Uma bola A gente para Porque a gente não vai desenvolver Senão a gente vai desenvolver O glúten E esse é o principal E eu acredito Que o primeiro motivo Da massa empolher na forma Desenvolvimento de glúten Na hora da técnica Da sablagem Ó Ó Tá? Ela tem que ficar assim, ó Toda juntinha E você não pode ver, né? Nenhum pedaço grande de manteiga E nem nada, ela não pode ficar Muito grudenta, tá? Ela tem que ser assim Que você pode pegar, ó, que ela não gruda na mão Porque senão você errou aí na proporção dos ingredientes, tá? Ou a manteiga não estava Gelada o suficiente também Tirou da geladeira A manteiga E é isso aí Aí a gente vai adicionar ar, tá? E não vai dar muito certo Porque esse batedor aqui, ele só mistura O batedor globo, ele incorpora ar Por causa dos arames, aí você faz na mão É bem melhor daí fazer na mão do que Na batedeira nesse caso, tá? Com o globo Ó Regina comentou, passa na mão É, mas eu tinha comentado Eu acho que eu não consegui ler Mas é Porque as mãos às vezes é um pouco quente Então ela acaba fazendo com o garfo também É, ela ama também Algum utensílio que vai te ajudar, né? Se o dia tá quente Ai meu Deus Nossa de dois Aquela que já dá Vai ficar Eu acho que isso aqui Se a gente guardar no armário Agora as formigas vão Pois é Nunca mais vai Vai dar pra usar esse negócio sem formigas Valéria Dom Doce comentou Faço no multiprocessador Também dá pra fazer no multiprocessador Se você tiver É verdade Dá pra fazer, tá? Multiprocessador, mão Marilinha, no meu curso Disseram que um sablé de sablagem Nunca podia ir à máquina Pra comentar isso Aí Aí tu pode fazer se for na máquina A minha pode Aí tu escolhe qual que tu quer fazer Tá? Ó Coloca A Sara comentou Já fiz o processador e deu certo Sim, dá certo também no processador Tá? Dá bem certo Com a massa vai fazer a farinha A A Farofa, né? Úmida Vai fazer o O Esperar a formar, né? E aí você vai É Adicionar depois o ovo E O mesmo processo Juntou numa bola É isso aí, tá? Não existe motivo de não fazer Numa máquina Porque A máquina Ela só te Não que é obrigado a fazer na máquina Tá? Ou é obrigado a fazer na mão O que que a gente tem que prestar atenção Independente do que a gente for usar É no processo A gente tem que formar uma farofa úmida Esse é o processo dessa blacha E É Com a manteiga gelada E aí adicionar depois O O líquido, né? Que são os ovos Até formar uma bola Se é na mão Se é no Na máquina Tanto faz Você tem que obedecer O processo E você se for usar Na máquina Por exemplo Né? A batedeira Não pode bater demais Senão vai dar errado Se você for usar a mão Não pode sovar demais Também vai Senão também vai dar errado Então independente do De qual utensílio Você for usar Se for mão ou máquina Você tem que entender Por que que você tá fazendo Daquele jeito E a técnica Tá? Então Pátio Machado Desculpa perguntar Mas de que cidade você é, chefe? Sou seguidora nova Sou de Tainville, Santa Catarina Onde é que tá o meu rolo? Ah, tá aqui Tá? Entre duas folhas Ó, existem Dois métodos agora também Suíte perguntou, né? Tem que deixar descansar a massa? Vamos chegar lá agora mesmo Você Tá Adiantada Ó Existem Dois métodos agora Pra gente fazer O descanso da nossa massa Tá? Além É Apesar do que a gente Não desenvolveu tanto glúten Sempre há um pouquinho De desenvolvimento de glúten Principalmente na sablage Bem mais do que na cremagem Tá? Porque na cremagem O trigo entra por último Então não dá muito tempo Aí assim, ó Duas técnicas agora Que você pode escolher Agora qual que é mais fácil Pra você Como eu tô te falando Obedecendo E entendendo por que Você faz assim Você escolhe de que modo Você quer A mesma coisa da máquina Ou na mão A gente precisa descansar O glúten precisa relaxar A massa precisa ficar Na geladeira Pra ela Pro glúten não Porque ele desenvolve menos Em temperaturas mais baixas Tá? E também porque A manteiga Aqui a gente quer Que ela firme A gente tem manteiga aqui dentro É uma massa rica em manteiga Né? Então a gente quer Que ela fique firme Pra gente conseguir abrir ela Colocar no No aro Sem que a massa Fique muito mole Comece a grudar Aquela coisa toda Por isso que a gente vai usar Na geladeira também Tá? E aí existe Uma técnica Que Pega essa massa agora Acabou de tirar Do bowl Né? Ou da mão Como você quiser Coloca num plástico E põe aí Duas horas na geladeira Tá? Numa bolinha assim Mas A outra técnica Que eu uso E que eu ensino também É essa daqui Você acabou de tirar Do Do Da geladeira Da geladeira não Do bowl Da batedeira Coloca entre duas folhas De papel manteiga Abre Já com 5 milímetros De espessura Que é o A espessura aí Da nossa tarte Tá? Da nossa massinha E aí a gente vai deixar Pelo menos meia hora Ok? Na geladeira Ela vai descansar também Se você puder deixar Mais tempo Deixe Porque é melhor Porém É Se você tiver com pressa Dá pra deixar No mínimo aí Meia hora na geladeira Ela aberta Dessa forma Que eu mostrei pra vocês aqui E aí a gente já vai tirar Ela, né? Da geladeira Prontinha E vamos Montar no nosso ar Tá? São duas técnicas E você escolhe Qual é melhor pra você Tá? Mas precisa de tempo De descanso na geladeira Mínimo Aí mínimo De um pau Lascado Trinta minutos Tá? Se puder deixar Uma hora Ela desse jeito Que eu tô mostrando Que eu vou mostrar agora Melhor Agora Se ela for numa bola Duas horas E aí depois Você tira na geladeira Se você for numa Numa bola Né? Num plástico Deixa duas horas Na geladeira Se você não faz Esse processo aqui Tira Sova um pouquinho Na bancada Só pra ela amolecer Com a palma Da sua mão Não fica sovando, né? Só pra ela amolecer Abre com um rolo Daí joga farinha, né? Abre com um rolo Ou põe entre dois papéis Mas eu acho mais difícil Daí porque a massa Tá muito gelada Aí é melhor mesmo Na farinha E O rolo Tá? Aqui precisa de plástico Ou papel pra abrir Entre duas Entre dois, tá? O Dalila comentou ali Que em Portugal Não preciso pôr a manteiga Na geladeira Basta estar fora Com o frio que está Ela já fica gelada Põe na janela Não tem? Assim Água Água e mel Perguntou, né? A mão dá certo Pra fazer com luvas Pra que tenha as mãos quentes? Não, dá Dá Assim, se for A sua cidade for muito quente Põe luva Ou põe a sua mão Num bolsinho de gelo Não tem? E aí você Vai apertando Mas assim, ó A manteiga vai derreter Com o toque da sua mão Você até quer isso Porque você quer formar farofa Porque você não pode Fazer uma pasta Sabe? Com a manteiga, né? E com a Senão vai desenvolver Muito glúten E aí vai ser ruim De ela Ela se manter aí Firme no lugar, tá? Então Não é, né? Uma coisa assim Não tem que ser simples Que bacana Nem sabia que existia Duas técnicas, né? Que riqueza de live Ó, e agora eu tô abrindo Tá? Com 5 milímetros de espessura Quanto eu sei que é 5 milímetros de espessura Tem que pegar uma régua pra ver Tá? Senão eu já sei de De tanto eu fazer Eu sei, né? Pegando nela Mas senão você vai ter que pegar uma régua pra ver a primeira vez Exatamente, ajudando com as dicas aqui, né? Curitiba eu acho que fica mais quente É Tente usar um pouco água e um pouco de gelo do lado Pra espirar suas mãos, né? É Se não, se você não quiser Faz como a colega lá, né? Pega um utensílio e vai cortando E vai, né? Juntando a massa Põe ela na bancada, né? Coloca a manteiga no meio Em cubinho gelado E vai com um utensílio desses Cortando e tal Só não pode ser um De plástico Tem que ser algo de metal, né? Que você consiga juntar Se não faz na mão que é mais fácil, tá? Eu acho bem mais fácil E você faz assim, ó Aperta Daqui a pouquinho a manteiga já derreter Ou já formou ali a farofa, né? Não vai Não fica sempre no mesmo lugar Vai pegando a Em volta aqui Tá tranquilo, tá? Ó, vai girando E sempre evitar Afinar nas bordas, tá? Tentar manter a mesma força Por isso que eu gosto de fazer assim, ó Primeiro Depois eu uso esse 5 milímetros de altura, né? 5 milímetros de espessura É espessura, isso É a outra espessura E na massa É a outra também Do YouTube tá dando pra ver, né, amor? Do YouTube conseguem ver bem? Ó, quando a gente abre Entre dois papéis Agora não aconteceu Mas às vezes ela começa a dobrar, ó Tá vendo? O papel começa a dobrar Então tem que tirar ele E esticar de novo Porque senão a massa fica Por isso que a minha rachou Lá na live de... Na live, não No stories que eu fiz Antes de ontem Ontem, não lembro Ontem Aí ela racha Quando assa, tá? Porque forma um Um rago aqui, né? Ó, por exemplo assim, ó Tá vendo? Ela dobra ali Então você estica, ó Não aconteceu E aí vai dar uma corta aqui Uma parte de mais ou menos Dezoito a vinte centímetros De diâmetro, tá? Você vai abrir mais ou menos Nesse tamanho Mas o cinco De espessura Já vai dar pra isso Não muito grossa, tá? Sabe como é que eu tô amando Sabanoff É bem chique As que eu conheço É tudo com massa de bolacha Então é tradicional É feito com bolacha Com bolacha Graham Graham Cracker Não sei Nunca vi essa daqui Aqui Também nunca usei Quando eu usava Era Maria mesmo Era o que tinha Então Então Mas essa aqui é a versão Francesa Com a pate sucre Eles não são muito De fazer Como eles tem Nessa variedade De massas, né? Brise Sucre Sabe Eles não são de fazer Com bolacha não Nunca vi Nenhuma torta Nenhuma Ó Às vezes você pode pegar assim Também Você começa a sentir, tá? Aqui tá com Seis, sete Mais ou menos Alimentado Com toda a Patrícia Você é ótimo Cheio de detalhes Sem enrolação Chegar no resultado final Né? Água na boca Já tem que valer, né? Já deu um gostinho De como vai ficar torta? Não Nem eu deixei na geladeira Pra mostrar pra eles Tá? Ó Já deu Tá? Essa parte tá muito fininha Acho que esse lado Que ficou melhor Vou mostrar de novo É essa daqui Aquela lá não Aquela tá com Uns Três, quatro Essa aqui tá com cinco, tá? Ó Um pouquinho mais grossinha Ok? E agora eu vou botar na geladeira Pelo menos aí Uma meia hora Que não é o que vai acontecer Na live Na live eu já vou tirar Daqui a pouquinho Mas Pra falar, né? Pra vocês Comecem já Pra montar ainda Pra vocês verem, né? Ok? Agora nós vamos fazer Enquanto isso Amor, acho que tu ligou o ar Que eu tô com calor Com pota de banana Com pota de banana Com pota de banana Ó Aqui eu tenho banana Picadinha Tá? Tô usando aqui A branca Ela vai dar uma compota Um pouquinho Mais seca Se você usar a banana Nanica Ou banana Caturra, né? Cada lugar tem um nome Aí ela vai ficar Uma compota Um pouco mais doce Também Porém mais Molhadinha Ok? Mas eu gosto Do resultado dessa daqui E tem aqui também Suco de meio Limão Limão Taiti Já botei junto Pra ele não Pra Como eu já tinha cortado A banana, né? Pra ela não escurecer E pra já ir Macerando, tá? Aqui embaixo Ó, no cintinho Então tem o suco de meio Limão e a banana E aí eu vou usar Açúcar refinado Que eu tenho aqui também E manteiga Tá? Pra fazer essa nossa compota Vou pegar minha panela E aí Primeiro A manteiga E O açúcar na panela Tá? Vou esperar ela derreter Aqui E vou colocar O açúcar Refinado mesmo, tá? Com a branca Estou usando Estou usando a branca Banana branca 150 gramas Mas eu vou botar A quantidade depois, né? Mas é a banana branca Mas se quiser usar A nanica também pode A nanica é aquela Maiorzinha, tá? A branca é um Valerio Pode ser a prata? Pode daí Se a banana Que você quiser Tem a nanica Na prata Maçã Banana maçã Banana maçã Banana da terra Qualquer uma Tá? Limitado Com o goberino Tem que melhorar Conexão do YouTube Você está travando um pouco Vamos dar uma olhada Se a gente Precisa ajustar Se não Você conectou No cartão 2 Ó Vamos dar uma olhada Obrigado Derreteu a manteiga Vamos botar a sua Tá? A Sara perguntando Qual a diferença Que tem entre Geleia e compoto Ou é a mesma coisa? Ó Ficou salva, tá? A minha live Onde eu falo Sobre cada uma Dessas preparações Porém Porém a geleia Ela é mais De corte Tá? E a compota Normalmente Ela vira um Depois O estilo de compota Que a gente usa Mais na confeitaria Né? Ela vira uma Como se fosse uma pata Depois Né? Mas uma fruta Mais manchada Sem tanto líquido Né? A geleia É geleia de corte É mais brilhosa Né? Normalmente A gente Põe mais açúcar Tem os pedacinhos Da fruta Ou não Tá? Mas dá uma olhada Na live Depois Eu falo bastante Mas a compota Industrial É aquela Fruta em calda Tá? Isso é compota Ó Aí eu vou botar A banana com o suco Tudo, tá? Aí isso daqui Que é a melhor coisa Que é inventada Agora Cinco minutinhos Tá? Cozinhando e mexendo De vez em quando Só Se eu ficar mexendo Direto também dá Ao invés de manchar Muito ela Cinco minutinhos Aí em fogo Médio Tá? Mexendo de vez em quando Médio abaixo O fogo Mexendo de vez em quando Só Se puder reforçar O que tá na panela Então tá a banana Mandeira, açúcar Banana Com o suco de limão Que eu tava macerando Né? Suco de meio limão Qual limão Que você quiser também O pessoal comentou Que O pessoal comentou Que a conexão Tá ótima Talvez no YouTube Como a gente tá Transmitindo A gente vai dar uma olhada Se consegue melhorar Mas Melhorou no YouTube Será? É, vamos ver Vou dar uma Olhada aqui Mas se não A gente verifica Pra próxima live Se consegue ajustar É Delícia Dá pra dar uma olhada Dá pra jogar um nibs Cacau junto E mesmo A René quer colocar Nibs em tudo Já falei Várias lives Ó Ela já começa Meio que se desmanchar Por isso não corta Pedacinhos tão pequenos Né? Pra ficar ainda Um pedaço Que outro maior De banana Tá? E o pessoal Tá proporcionando As fotos As receitas E aí querida Como é que tá? Às vezes eles me mostram Sim Aí eles mostram O que eles estão Comprando Mixer Mixer de mão Hoje vamos usar Mixer de mão Eu acho que é um sensível Olha Quase que eu uso mais Que batedeiro O pessoal Que tá chegando agora A receita vai estar disponível No final Vai ficar salvo No IGTV Né? Você pode ver Certinho Só até domingo Todas essas Lives De aquecimento Tá? No mini curso Só vão ficar salvas Até domingo Depois a gente tira E daí segunda Como é que fica de curso Agora dá pra ver Do YouTube aqui dentro? Sim, sim Eu tô dando A salva doido Se botar um pouquinho De canela Vai ficar muito bom Aí agora É isso que eu queria falar Aí você põe o que você quiser Tá? Se quiser botar canela Se quiser botar baunilha Eu vou fazer assim Porque eu vou botar canela Eu sabia que alguém I ia me perguntar Da canela agora Antes eu tava lá pensando É Eu vou botar canela Por cima depois Na decoração, tá? Mas pode botar canela Se você gosta bastante E quiser, né? Pessoal, você tá chegando agora A Nádia comentou Que não consegue pegar as receitas Então muitas receitas Sempre vão no canal do Telegram Então quem ainda não participa Do canal do Telegram Tá ali no link da Viu Mas essa hoje Dessa semana Tá tudo no GTV Vai passar Não quer botar na descrição Amor Depois eu coloco certinho Ó, e aí ela começa a secar Tá vendo? Porque, claro Não deixa tampado, tá? A gente quer que seque o líquido E evapore E forme a nossa compota, tá? Pessoal Ela carameliza Ó, o açúcar Tá vendo? E aí ajuda a dar essa textura, né? Bem cremosa Pra nossa compota Isso, pessoal Que chegando um pouco depois Também estão comentando Que essa aí é uma banoffee Da tua versão, né? Com uma técnica francesa, né? A sua está deliciosa, né? Uma banoffee versão francesa Cricinha, perguntando Vamos receber certificado? Dessa semana não Semana que vem, sim Quem participar Todos nós, né? Quem participar É, vai ter que responder O questionário também Com a provinha, né? E aí vai conseguir Já baixar o seu certificado Na semana que vem, tá? Mas tem que participar também De 90% no mínimo Das aulas Ao vídeo e gravado Pessoal que tá no YouTube Então acho que Parece que tá travando Um pouco hoje Quem tiver a disposição Disponível pra ver No Instagram A gente tá melhor Mas se a gente vai ver Esse melhor aqui É estranho Tem que ver que a internet Não sei Um mesmo Mas depois a gente dá uma olhada Eu vejo o que dá pra fazer A internet tá meio instável O outro, né? É Ó E agora já tá dando Faltou um minutinho Pra dar cinco minutos Cozinhando, tá? Ó Ela já tá desmanchando mais Aí que você controla Se quer que ela desmanche mais Ou menos, né? Eu gosto de deixar uns pedacinhos Já secou bem o líquido Tá vendo? Porém ela ainda tá cremosa Não deixa secar demais Senão vai ficar uma coisa muito dura Ó Vou desligar Vou deixar esfriando aqui Nesse bolzinho De novo O Bloomer Kelly comentou É Outro mini curso Eu respondi E não recebi o certificado Mas pode dar Vou pra Lula Técnica, né? Manda um e-mail pra ti É, manda um e-mail Ali que a gente vai dar uma olhadinha E daí eu tenho que conferir O que aconteceu E qualquer coisa Reenviar, tá? A Lele Calvante Dizendo Essa eu vou fazer Porque as recente Que conhece É com banana crua Então Eu tô fazendo A versão francesa Tem às vezes Um esquema Eles gostam de botar Uns esquema Tá? Ó Vamos deixar esfriar Um pouquinho aqui E aí a gente vai agora Deixa eu ver como é que tá a massa E aí a gente vai Depois pra ganache Primeiro aqui Não Ainda não está Quem não recebeu o certificado Entra em contato Depois com você Manda um direct Um e-mail Lá que a gente dá uma olhadinha Pra mim Pra ver o que aconteceu Porque eu enviei Pra aqui Ficar quentinho Renan Pode dar um close Na panela Sem comentar Pra poder ver a banana Aqui ó Rapidamente Ó Qualquer coisa Pessoal Vocês revejam Depois Se quiserem Que vai ficar salvo Até domingo Tá? Tá? Deu certo? botar um chocolate com uma porcentagem mais baixa do que essa duas coisas, uma que vai ficar muito doce, a gente tem doce de leite, né, não tem banana, a gente tem o chantilly também é adocicado então, às vezes é muito é doce demais tá, então por isso um chocolate amargo quebra ali no meio, e segundo que pra essa proporção de ganache que eu tô mostrando, de ganache, né, de creme de leite e chocolate que eu tô mostrando aqui é uma textura legal, tá, se você põe um chocolate com menos porcentagem de cacau, pode ser que fique mais mole, tá então tem que levar isso tudo em consideração eu vou usar, ó creme de leite fresco, 35% de gordura, pode fazer aquela misturinha tá, de nata com leite, esse aqui é aquele que tava congelado, vou mostrar pra vocês pra ganache, ó, ele funciona super bem mel no que o mel ajuda na nossa ganache, por que que eu vou usar mel e aqui eu tenho o chocolate 52%, tô usando cical seleção e manteiga eu quero saber o que que o mel ajuda e o que que a manteiga também ajuda na nossa ganache, por que que a gente põe isso? você vai comentar, eu vou fazer a versão maçã nof e morango nof morango nof, morango nof é, morango nof, com essa técnica tombando é claro, pode usar, pode, não precisa essa banana põe a fruta que você quiser ali é, o céu é o limite na minha live quem vem já sabe que tem que pensar nas respostas não é só vir assistir assim, não, tem que botar a cachola pra pensar nos, aqui ó, nas funções nos ingredientes, tudo nas técnicas eu gosto de saber eu tenho os meus bolos comentando mel dá brilho suíte, brilho e conservação cremosidade vai me comentando mel não deixa cristalizar além do sabor e manteiga da textura? essa Josiane, então a não açucarar, Damaris a principal função do mel ou glucose ou até a trimolina, né que é o açúcar invertido açúcar invertido e trimolina a mesma coisa, tá é, evitar a cristalização do açúcar tá, do açúcar da chocolate dá aquela textura meio quando a gente mastiga um bombom ou qualquer, né às vezes algum docinho e tem aquele, parece bem fininho, né um, a gente morde açúcar assim é, é, evitar a cristalização, tá é, elasticidade também brilho também está correto conservação por causa da de evitar a cristalização ok é, e manteiga é cremosidade e brilho tá, mais gordura mais cremosidade mais brilho e está ó ó eu vou é, ferver o creme de leite fresco com a com o mel, tá e aí eu vou jogar sobre o chocolate pode ser nesse caso como eu falei o creme de leite que estava congelado dá pra substituir pelo creme de leite de caixinha? responde pra mim e se não dá ou dá por quê? ó o chocolate e a manteiga eu vou botar nesse mixer, tá? nesse copo qual porcentagem devemos usar de mel em relação ao chocolate? aí vai depender do que a receita vai te pedir mas esse daqui é, foi bem pouquinho tá eu não vi a porcentagem agora foi 12 de mel pra 120 10% foi tá de mel pra 12 pra 120 acologue não porque tem menos gordura e não pode ser aquecido porque corre risco de talhar porque já tem muita gordura não pode por conta da gordura é principalmente por causa da gordura porque não tem gordura suficiente, né pra nossa ganache bom, galera num caixinha tem 17% de gordura é e ele tem muitos outros ingredientes adicionados aqui é só creme de leite fresco, tá e soro proteico do leite que é pra dar mais é é espessar um pouco mais tá tem ainda no creme de leite de garrafinha ok ó vou jogar aqui o meu mixer é um óster tá só levantou a fervura eu jogo aqui tá nesse caso a gente pode usar o creme de leite que foi congelado ok pra fazer o chantilly já não deixa eu botar uma água aqui porque senão depois, né ninguém tira esse o açúcar caramelado já viu o meu é um póster, tá deixei paradinho um pouquinho já vou mostrar pra vocês ali porque que eu uso mixer e ganache ou emoções vou misturar primeiro com a espátula pra vocês verem o pessoal que tá chegando depois, né então a live vai ficar salva até domingo, né ali no IGTV você pode assistir vai estar no YouTube também e junto com a receita ó primeiro que ele tem um monte de pedacinhos, né que não dissolveu aí direito do chocolate, né ou até do creme de leite tá e segundo porque isso daqui por que a gente usa um mixer porque isso daqui é uma emulsão tá uma emulsão é o que a a gente tenta pelo menos, né juntar a gordura com água a gente sabe que gordura e água não se misturam tá mas uma emulsão ela é facilitada com fricção por isso que a gente usa, ó mixer de mão não só em ganache eu uso em muitos cremes que eu faço tá pra emulsionar gordura, né manteiga qualquer creme que a gente faça que vai uma quantidade maior de gordura a gente usa esse daqui tá pode usar no multiprocessador também é bom no liquidificador e nos últimos casos às vezes ele começa a espirrar e não mistura muito bem melhor mesmo é o mixer de mão pode tentar fazer no fuê também pode porém ele não vai ser tão é eficaz tá essas laminas aqui elas quebram as moléculas de gordura os cristais de gordura bem pequenininhos tá com as moléculas de água e aí facilita elas se juntarem por isso que uma ganache feita com um mixer ela é muito mais brilhosa tá ela tem aí uma textura brilhosa ela tem uma cremosidade maior ela diminui a sensação de gordura na boca porque a emulsão foi aperfeiçoada com o mixer tá esse é o termo correto que se usa a Bianca Manoel ó o senhor patrocina ela e sorteia um desse pra nós meu Deus é meu sonho sortear o mixer pra vocês porque não se usa muito na confeitaria aqui no Brasil né porém na francesa se usa o tempo todo o tempo todo tanto minhas alunas quase todas já compraram por minha influência mas é porque usa muito mesmo tá ó como que a gente faz pra não incorporar ar ah e quando como eu falei né quando uma emulsão é aperfeiçoada ela diminui a percepção de gordura na boca ela aumenta cremosidade brilho e validade tá a gente é com o ar incorporado né junto com o ar e o açúcar né todo mundo ali juntinho e a gordura que a gente quer todo mundo ali todas as moléculas juntinhas né por isso que é uma emulsão é isso daqui é como é que é diminui o eu esqueci o termo agora diminui a atividade de água livre tá nos produtos atividade de água livre é o que se tem uma água é o que fala é o que diz o termo mesmo a água livre tá ali solta no meio do produto tá e aí a é umidade e o que acontece mofa porque os micro-organismos gostam né de água gostam da umidade gostam é gostam desse ambiente então mofa muito mais rápido o velate comentou eu tenho um mix de ósseo eu uso muito salados salados é eu tenho do Lidl é que daí ela mora fora né daí ela compra essa outra marca você vê uma outra que mora ela mora em Portugal que me mostrou um que ela comprou essa semana tá não sei a marca agora Lennox alguma coisa assim mas ó de preferência de inox o que que eu comentou comprei um mixer da Oster com fuê e mini processador por 200 reais é melhor ainda esse daqui ó que eu vou mostrar pra vocês se vocês puderem não essa marca que eu digo mas um é porque o meu o mixer esse aqui não veio com fuê e esse aqui veio daí eu tenho que ficar usando dois mas tem uns que vem com tudo junto vem com mini processador vem com fuê que eu uso muito vou usar hoje pra fazer o chantilly e vem com esse aqui ó a lâmina então é a melhor aquisição ever uns três tá porque usa muito Nicole meu pote tá lindo ai obrigada ó a gente vem com ele vem até aqui embaixo e bate tá porque a gente não quer incorporar ar também ar também diminui aí a validade do nosso produto né aí a gente vai se for levantar e baixar ó não que nem fazer maionese tá delicadeza evitar incorporação de água joão lido incrível silver crash acho que é outro marco talvez tem lá ó tentar deixar paradinho botar num ângulo meio de lateral porque daí a própria ganache ela faz o movimento tá ela vem por baixo passa pela lâmina e volta tá a gente não precisa ali ficar mexendo se a gente faz esse ângulo mas tem que cuidar que depende como faz o ângulo luís de ar ó um pouco de bolha vai dar né não tem como mas olha a diferença olha esse brilho isso aqui é aperfeiçoar a emulsão tá com a fricção Valéria perguntou qual o melhor desses 3 em 1 o pessoal tá falando que é o Philips Valita né tem Valita tô ajudando aí olha esse meu ali era um Philips Valita porém já quebrou a lâmina tá só sobrou os outros esse aqui é um Oster tem o Electrolux aí tu vai olhar lá o que tem né uma marca legal que não esteja tão tão cara né ó tá meu Deus tem vontade de mergulhar aqui dentro Renan aqui então né Renan doido do chocolate boa certeza vamos deixar ela aqui do ladinho tá que nós já vamos usar junto com a nossa compotinha vamos ver como é que está a nossa massa a massa pessoal eu vou fazer só até a parte do aro com vocês tá porque eu já mostrei várias vezes em live inclusive tem live se não me engano ficou salva comigo fazendo massa e ela demora muito pra assar né ela precisa de congelador aquela coisa toda que eu vou falar pra vocês eu já trouxe uma pronta tá mas eu vou mostrar até a parte do aro qualquer coisa eu mostro ela assando porque assar não tem segredo põe 25 minutos ok é eu mostro ela daí qualquer coisa pra vocês nos stories tá minha entortou porque minha geladeira tava com com coisa embaixo ó ela tá bem geladinha eu vou passar um pouco a mão pra amolecer um pouco mas tem que cuidar que não pode muito não pode amolecer ela muito porque senão fica ruim de manusear tá ó vou usar esse aro aqui porém você usa o aro que você tiver se não tiver aro você usa até forma de bolo que não tem problema essa aqui ó só reporçando qual percentual de chocolate tá usando ali 52 no mínimo tá 50% no mínimo ó pode até fazer nessa daqui tá aí eu já vou mostrar como é que dá pra fazer com essa porém eu vou trabalhar com esse aro aqui onde eu compro esse aro dois lugares ou no Brasil pela barra doce que eu já vi internet tá só que custa quase 100 reais ou no aliexpress ou no aliexpress ou no sorteio da pátia ou no meu sorteio se você ficar né não vou falar é aliexpress tá tem que cuidar só com a loja que você vai comprar né e os tamanhos essa aqui tem 17.8 de diâmetro ó a técnica que eu vou usar são duas técnicas também pra você montar a massa no aro ou você pega ela inteira coloca o aro aqui né com a bandeja embaixo papel manteiga assim ó vira ela inteira aqui por cima e molda né empurrando a massa pela lateral a outra técnica que eu vou mostrar é essa daqui ó onde a gente vai cortar com o próprio aro a Floresta perguntou se o aro não fosse furinhos como o seu posso furar com o garfo não tem furinho ah não não daí você fura o fundo não precisa a lateral tá ó dá pra dar um jeito tá agora eu tenho que trabalhar rápido eu não vou poder falar muito porque a massa tá tá começando a amolecer ó cortei o fundo com o aro e essa essas laterais aqui ó eu vou usar pra fazer a a tira que vai em volta tá eu vou cortar ó essa daqui primeiro vamos ver se essa daqui vai dar também e aí eu tenho que trabalhar rápido ó colo aqui na lateral tá colo essa agora eu colo com essa daqui se tiver muito molinha a massa põe na geladeira de novo tá a gente tem que começar do zero não adianta trabalhar com ela mole porque senão dá problema tá o bem comentou tem um lugar que só acha de 15 ou 20 centímetros ó e aqui ó nas emendas você aperta e aqui faltou um pedacinho ainda você comentou que tem na Wish também tem na Wish a gente comprou no AliExpress tá infelizmente nessa nessa questão aí do insumo a gente não consegue fortalecer o que é do país porque não tem né senão eu vou dizer sempre pra vocês comprarem do Brasil ó daí junta ali ó e corta a capaquinha bem na emenda esse diâmetro é 17 17.8 18 de diâmetro dá pra fazer até uma uma parte de 20 dá ó colou bem na lateral aperta se você vai fazendo uma que não tem furo cuidado pra não é ficar bolha de ar senão ela vai formar aquela né aquela bolinha ó juntou bem agora vem pra faca ó de dentro pra fora e corta tá ok isso que sobra você congela outro dia você abre e assa de novo ou faz bolacha ou o que você quiser mas eu congelo e faço de novo escrevo né que é pra sufrer o dia que eu fiz 90 dias no freezer 118 graus tá congelado 118 graus desculpa eu vi errado de novo de novo que eu falei errado eu já falei isso errado uma vez eu falei no curso errado é 18 graus não sei por que que eu acho 118 meu Deus menos 18 graus menos 18 tá um freezer que é o que normalmente o freezer alcança porém congelador e freezer é diferente tá mas se for se alcançar menos 18 ou até menos do que isso aí é 90 dias se não muda segundo a tabelinha lá do senac e do da anvisa que eu passei pra vocês nos stories dessa semana tá ó aí agora a gente fura a gente fura é porque a gente não quer que crie né barriga bolha de ar né então por isso eu ia te perguntar então nessa de furo não precisa furar com garfo mesmo assim faz uns furinhos o furo do fundo sim a lateral daí lógico não né mas se a sua não tiver furo na lateral você faz a mesma coisa só no fundo tá cuida pra não criar o ar ali né tem algum nome específico esse aro é aro de tarte aro de tarte porta você vai pesquisar se você pesquisar no aliexpress coloca em inglês tá é tarte ring ring de anel aí você é mais fácil de achar tem uma loja que eu compro que eu gosto bastante que já é mais de uma vez eu comprei e veio bem certinho eles são bem é conceituados no aliexpress posso até indicar pra vocês nos stories é amanhã ou mais tarde tá é mas no mínimo vendi tem duas dois aros por noventa e três reais tá eu queria quarenta e poucos cada fica bom mas se você comprar mais aros aí fica mais barato ainda Joana perguntou ali Patrícia não é melhor uma forma de tarte então a confeitaria francesa sempre faz esses aros tá porém não é obrigada fazer nesse aros só porque eu tô fazendo eu faço em forma de tarte aquela que tem a lateralzinha toda sanfonadinha tá mas se você quiser redondinho né por isso que eu tô trazendo tudo aqui se você não tiver de tarte ou quiser redondinho ou por qualquer motivo dá até pra fazer nessa de bolinho corta coloca o disco em cima da massa corta ele coloca no fundo não precisa untar nem nada e põe as tiras na lateral mas aí você vai ter que cortar já tiras no tamanho certo da massa bem geladinha nessa hora pra você conseguir encaixar tá pra não precisar porque daí não tem como passar a faca né não sei que você faça essa altura mas aí fica meio né exagerada a não ser que você tenha também uma forma de bolo menor tá com uns cinco quatro de altura ok agora dessa forma ela vai pro congelador congelador não geladeira a gente vai congelar ela pra assar ela congelada tá mínimo meia hora de congelador preferencialmente uma hora melhor ainda duas horas se você puder deixar porque corre muito menos o risco de ela encolher tá a gente manipulou ela de novo então ela precisa também descansar novamente tá no no freezer e por que que a gente põe ela congelada por que a gente não põe assim já no forno porque aqui tem muita manteiga tá a manteiga aqui já está mole ok ó a massa tá toda molinha né já virou um ela vai encontrar o forno quente a primeira coisa que vai acontecer vai derreter a manteiga e a massa vai junto tá então ela vai encolher muito ela vai ficar toda feia precisa levar congelada no é no forno tá forno médio 180 160 o que for forno médio aí no seu seu forno né de 20 a 25 minutos pra ela tiver tá douradinha você aperta em cima ela não tá mole tá firminha tá vai tá assado a altura de seara uns 2 cm essa aqui tem 2,5 mais ou menos eu não vou fazer como eu falei pra vocês tá todo esse processo eu posso mostrar depois nos stories como é que eu tô fazendo pra assar tá porque eu já mostrei várias vezes é um processo um pouquinho demorado eu quero terminar de montar a nossa nossa banote tá ó congelador mínimo dos mínimos se tiver com pressa meia hora se não uma hora tá amor põe ali que depois eu vou botar no congelador esse retinho aqui também é pra congelar vamos pra montagem da nossa banote então essa passa douradora a gente não perguntou só se você quiser tá eu não vou passar porque a assablagem já é uma técnica que ajuda na deixar a massa mais impermeabilitada ó como eu guardei ela é uma massa que puxa umidade tá não adianta então você precisa embalar ela se for guardar ela sozinha dá pra até congelar dessa forma tá mas precisa embalar muito bem senão ela vai umedecer ó ela não solta nenhuma migalha tá ela é firme por causa da técnica dessa blanche e já monta ela no seu disquinho que você vai entregar que você vai guardar que você vai né porque pra não ficar mexendo nela depois senão ela vai estar muito pesada corre risco de ela rachar na sua mão ah vamos fazer primeiro o não não vamos fazer a montagem de uma parte depois por último eu faço a vou bater o chantilly tá ó tem o doce de leite de leite aqui vou lavar a minha mão enquanto tá achando só uma perguntinha pessoal que ainda do procedimento anterior né qual momento acrescentou manteiga na ganache eu botei junto com o chocolate já tá porém você pode botar ela por último e emocionar mas eu botei junto com o chocolate ó fiz uma colinha tá vou botar o doce de leite no fundo da nossa tarte é uma camada fininha tá essa quantidade que eu vou colocar lá pra vocês é o suficiente porque vocês estão vendo né que ela tem aí no máximo dois centímetros e meio de outubro uns dois só então não adianta ficar colocando um monte de recheio porque não vai comportar tá só uma camadinha nossa nossa compota de banana olha que delícia Adriana uma dúvida que nunca ficou esclarecida de tanto que eu vi em Portugal temos leite condensado e leite condensado cozido o cozido é o doce de leite porque não temos a venda é deve ser esse daí porque eu nunca fui em Portugal não sei exatamente mas deve ser esse então o cozido normalmente ele é mais escuro tá ele vai ser cor assim de doce de leite se ele for o cozido que a gente cozinha aqui também pode fazer esse tá se você não tem doce de leite aí em Portugal você pega esse cozido ou você pega a latinha do leite condensado tira o rótulo e põe na panela de pressão aí por uns 40 minutos aí vai virar o cozido tá 40 minutos na pressão espera ela esfriar dentro da panela não tira e aí quando quer dizer espera sair a pressão né tira a latinha porém não abre já senão vai estourar em você tá é perigoso aí quando a latinha estiver toda fria aí você abre ela com um abridorzinho ou né conforme ela já ajudando que aí Adriana é o nosso leite condensado cozido sim é o cozido é o cozido sim em alguns poucos lugares você encontra o doce de leite mas é bastante caro é não então pega essa latinha aí e faz o que eu falei tá mas cuidado pra não abrir quente a lata tirar a quente da panela até pode da água quente não vai demorar uma eternidade pra esfriar porém não não abre ela quente ai meu Deus isso daqui dá vontade de passar no pão e comer já essa banana passar a janta direto pro café né ó dá uma apertadinha tá pra ele não ficar passando aqui da massa alisada alisada também e agora vai a ganache aqui em cima ok lubacro você é muito boa professora parabéns muito obrigada você não viu nada ainda espera pra vir o curso tem muito ainda o curso mini curso o curso né cuidado pra não colocar muito tá pra ela não não passar por cima a Patrícia comentou também né doce de leite em português é leite condensado cozido então é isso aí mesmo então é isso aí ó vai nesse colega aqui e vai dar certo minha geladeira decidiu se manifestar tá ó não exagera também as tartes francesas são assim é sempre um pouquinho de recheio nada muito exagerado sobrou você congel tá 90 dias em forno menos de 18 graus agora eu vou botar um pouco na geladeira pra ela cristalizar enquanto a gente bate o chantilly e é pra conseguir decorar depois tá a gente não perguntou a ganache serve pra quê? tem uma função específica? não a ganache é pra comer pra dar o sabor a ganache é tá fazendo parte da tarte tem uma função de ficar gostoso aqui como a Renan vai passar bem tem duas nessas e tá sendo a terceira ainda não tem ideia vou pegar uma aqui falando isso Valéria podemos decorar com níveis de cacau essas minhas aí ó viu? pode eu vou fazer assim mas a Renan não terminou tá? só vou botar um pouco aqui pra ela cristalizar enquanto é eu faço o chantilly ó agora vamos pro chantilly vou fazer o chantilly de nata que eu ensinei ontem tá? bem gelado não vou cometer o mesmo erro de ontem ontem não tava deixa eu tirar esses o suíte comentou não a Marilene também a ganache é pra cortar o doce comentando não a ganache é uma uma composição da tarde né só porque é uma uma banoffee não quer dizer que eu preciso fazer exatamente como todo mundo faz eu tô fazendo a minha versão né que é a versão francesa e vai a ganache meio amarga tá? meio amargo amargo no caso que é 50% de cacau se você não quiser botar ganache parar por aí colocar chantilly em cima e escolha de cada um né? açúcar aqui eu tenho a nata com 45% tá? o leite integral ou você faz direto com 35% creme de leite né que bate o chantilly e tenho pasta de baunilha também tá? vou usar a baunilha pra saborizar eu tenho aqui da glutosia a pessoa que chegou depois ainda só reforçando vai ficar salva o vídeo né até domingo e a receita vai estar junto ali no IGTV no YouTube também né? sim tudo lá donuts confeitaria fiz um teste de banoff semana agora você está ensinando isso? deve ser um sinal deve ser pra você vender muito banoff aqui comentou a ganache só vai deixar melhor ainda concordo é chocolate me amarguino demais Lulis consigo congelar a ganache feita com creme de leite de caixinha? como faz para descongelar? você não estava aqui desde o início da live né? eu não uso creme de leite de caixinha tá? só uso creme de leite fresco ou eu sempre uso creme de leite fresco que é o que a confeitaria francesa sempre vai usar também é aqui no Brasil se você não acha de jeito nenhum creme de leite fresco não tem na sociedade você já procurou aí eu tenho uma opção que é a latinha da Nestlé está fazendo com 35% agora porém se você não quer porque acho que é mais fácil de caixinha já está acostumado não procurou ainda aí eu não indico tá? eu indico que você primeiro vai lá procurar ver se você realmente não encontra a diferença do produto assim é visível né? no sabor na textura tudo do creme de leite fresco para o de caixinha tá? e se não conseguir realmente aí sim aí eu vou indicar o de latinha esse da Nestlé senão eu vou sempre pedir pelo fresco Silvia perguntou a pasta baunilha tem um sabor mais intenso do que o extrato? não conheço sim sim a pasta de baunilha ela tem não tem só a baunilha ela tem ó as bolinhas estão vendo ali ó da própria fava tá? porém ela leva aí glucosa ela leva açúcar ela leva né um aroma não é aquela coisa toda porém ela se aproxima muito do da da fava né o sabor o aroma tá? e o extrato ele é um pouco mais suave esse aqui tem bem mais intenso o sabor de baunilha eu acho mais fácil esse e mais prático realmente porque pagar né sei lá aqui na minha cidade eu olhei e paguei cheguei a pagar tava 38 eu paguei porém uma fava por 56 eu acho não dá né então nesse caso eu vou ter que usar a fava ok? ó leite gelado também tudo pra fazer o nosso chantilly agora tá? esse aqui só vai leite nesse caso porque eu tô usando nato com 45% de gordura se eu usasse o 35% creme de leite fresco de garrafinha eu não usaria leite tá? e o açúcar refinado ó vou estragar aqui um pouquinho e já vou bater com o meu fuêzinho ou de mão ou esse eu vou usar esse daqui ó ó o chantilly agora vamos cuidar pra não respingar ele adora respingar bem gelado precisa achar tá? se você não viu o clichê eu explico tudo na live de ontem pra lá salva faz na batedeira ou no frio também da mão né? se quiser ó Kika que veio a live de ontem já comentou ele ó nata de vaca feliz amarelinha essa é amarelinha é de vaca feliz 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 Ó, ele vai começando a engrossar, tá vendo? Ó, ainda tá muito molinha, tá vendo que ela escorre? Não é o beco do azul. Não é o beco do azul. Daqui a pouco já vai formar o nosso beco do azul. Agora eu vou começar a cuidar, tá? Agora o fico de limpo começa a circundar. Ainda tá meio molinho, mas... Vou achar mais um pouquinho. Ó, beco do azul, tá? Formando o biquinho do pássaro, tá vendo? O beco do azul significa bico de pássaro, tá? Ela fica molinha. Tá vendo? Ó. Eu não posso bater. Esse chantilly feito de nata... Minuto, quem é que faz um negócio desse? Quem é que bate? Só eu, que bate com o batedor erguido, tá? Quem nunca, tá? Ai, o Renan quase derrubando o meu... Nós dois temos uma duplen. Com esse chantilly de nata, a gente não pode bater demais, tá? Porque em pontos muito, muito firmes. Senão ele começa a querer, né? Deixar separar, a querer talhar, tá? Então a gente vai bater aí num ponto que já dá pra, né? Ver o beco do azul, né? O biquinho do pássaro. Porém, ele vai tá molinho ainda. Você vai mexer, né? Você vai ver que tá molinho, tá? Mas na geladeira ele firma mais. Ó, mas é isso aqui. O beco do azul. Ele segura o formato. Ó, que nem um passarinho, tá vendo? Imagina um olhinho ali agora. Ok? E eu tô do respingar. Vamos ver se ele cristalizou o nosso chocolate. Antes disso, deixa eu colocar na... Ó, vou usar um bico perlé 1A. Ó, tá vendo como ele é molinho? Tá? Ele vai montar, segurar o formato. E aí, por isso que ele é bom pra decoração aí de torta, né? Algo que vai mais... Realmente como decorar em cima, né? Não pra cobrir bolos. Isso aqui não segura, não tem estabilidade, tá? Se você for tentar bater mais, ele vai começar a querer separar. Então é mais pra decoração de torta, tá? De tarde, no caso. Ó, a gente leva pra... Ainda tá molinho. Tinha que ficar mais tempo. Não, congelador de espalha. Não, não, na geladeira mais tempo. É, a gente só pode enxergar. Mas agora vamos ter que fazer assim porque é live e a vida, né? Então quando você tocar e não tiver mais... Que ele formou uma película. Não tiver tão brilhante e não tiver sujando o seu dedo. Aí você pode decorar, tá? Eu aqui que vou ser treinosa talvez, né? Vai dar errado, mas aí... Quantos centímetros de diâmetro esse bico? Um de diâmetro. Deixa eu ver como é que ele vai se comportar. Ó, eu vou fazer... Ele afunda, né? Mas aí... Eu vou fazer várias bolinhas, tá? De vários tamanhos. É uma decoração que estão fazendo muito agora. Roberto perguntou, posso usar essa decoração de chantilly na Tarte Passion? Pode, porém normalmente com tartes mais cítricas se usa bastante merengue, tá? Porém você pode fazer com... Com chantilly sim. Vou pegar minha água que tá mordendo aqui, ó. Vou tirar um pouquinho os comentários pra você visualizar. É. Deixa eu ver se vai dar certo. Porque a água tem que tá bem quentinha pra fazer isso. Eu quero cavocar fazer os buraquinhos. Daí eu pego, ó, esse... Uma colherzinha também, né? Talvez uma colher seja até melhor, mas vamos tentar com esse aqui. Tá? E um e outro eu vou fazendo esses buraquinhos aqui em cima. Com água quente. Com água quente. Ó, tá vendo? Abre um buraquinho. E aí lava a colherzinha de novo. Deixa eu ver esses comentários novamente. E aí agora a gente vai fazer os olhinhos. Vamos fazer os olhinhos. Ó, pega um pouco da ganache que sobrou. Não muito, tá? Cuidado pra não botar tanto que nem eu, pra não escorrer. Às vezes eu faço dessas. Tipo aqui de novo. Tá? É bem pouquinho mesmo. Tipo aqui. 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 Da Lila comentou, que maravilha Pena não poder provar Tem que fazer Essa é a decoração Não põe tanto que nem eu Porque senão ele começa a escorrer Minha decoração contemporânea Agora se usa muito nesse tipo de decoração Mas é opcional Vou mostrar a outra que eu fiz também E ó Cortador de legume Chocolate, claro que você vai usar só pra chocolate Não vai usar pra cortar Sua Seu legume Depois trazer aqui O chocolate A gente consegue tirar as rastas E agora Lindo, ficou lindo pessoal Agora não, não é ainda Agora sim eu vou vir com a canela Deixa eu ver se a canela mesmo é Tá? Deixa por favor o chocolate cristalizar Quando for prazer Ok? E é isso daí E eu vou mostrar outra decoração Que eu fiz pra vocês Que eu fiz também Vou mostrar pra vocês Bem contemporânea Nossa decoração Mas aí é gosto de cada um Né? Patrícia arrasa demais Que vontade É uma delícia, hein? Ó A outra decoração Que eu fiz É essa daqui Tão vendo que ela tem um Tem uns risquinhos Eu fiz com O Esse bico, né? São no re Tá? Aí ele forma Ó Esse A gente põe uma parte pra cima E aí ele forma Esse risquinho A gente vai fazendo vários É Como é que é o nome disso? Vincos Várias tirinhas, tá? Na torta toda Aí no final A gente limpa com a espátula O que sobrou, né? Pra lateral A gente limpa com a espátula Ó Corta, né? O Você passa a espátula E limpa a lateral Quem que documenta o bicho, mano? Porém, dá pra fazer O O A decoração, né? Esse Esse Efeito do bico São no re Dá pra fazer no próprio Na própria manga de confeitar Tá? Você só corta Sem o biquinho, né? Claro Você vai abrir ela redonda E vai cortar um vinco aqui Formando um vezinho Que vai formar Esse desenho aqui, ó E aí você faz a mesma coisa Tá? No próprio Na própria manga de confeitar Dá pra fazer Vamos cortar Pra ver como é que ficou? Bora Eu vou cortar a gelada, tá? Porque a outra Tá muito malinha E aí em cima Eu vou deixar colar Que canela igual Porém, a decoração Você faz como você quer Se quiser botar Várias pitangas, né? Botar Que bom que tem uma Que você quiser Uma pra cá A sonhinha da briga Meu Deus Isso aqui vai lá pra mim Eu tô comendo Isso aqui Pribo Toski Maravilhosa Ó E aí é uma Tarte De geladeira Precisa de geladeira Creme de leite fresco Tá? É banana Três dias em geladeira Tá? Essa daqui Foi feita com a Massa É Sablé Não, não Foi feita com a É Com a massa sablé Com a técnica da sablage Tá? Ela é mais delicadinha Ó Deixa eu ver as camadas Ali ó Tão vendo? Com doce de leite Banana Chocolate E chantilly Espetacular Experimentar, amor O que tu acha? Amor Meu Deus Que delícia Olha Essa daqui Todos que eu ensino São deliciadas Mas olha Essa daqui Pode botar no cardápio Campeando nos últimos Seis meses Eu acho Pode botar no cardápio A gente tá ganhando Da Passão Põe no cardápio Porque é sucesso Tô falando Tá? Ó E ela Ela rende aí pra Tu quer um pedaço? Não Ela rende Seis É Atende seis pessoas Tá? Não é tão doce Porque justamente tem o chocolate Né? Via lá Então é Supria e esfarela mesmo Correto? Sim A sablé Vai esfarelar mais Vai Quer dizer Não a sablé Que vai esfarelar mais Mas a técnica Da cremage Né? Pela qual eu fiz Essa sablé Vai esfarelar mais Tá vendo? Aqui ó Cheia de Dos farelinhos Claro que eu cortei Né? Mas a própria massa Como eu mostrei lá no stories Pra vocês Ela Depois de assada sozinha Ela já esfarela É por causa da técnica Porque tem ar Incorporado aqui Então O ar deixa ela mais frágil Então ainda forma de 18 centímetros Né? 18 Pessoal Depois eu vou pegar uma pela É isso aí Meu Deus Isso aqui Sério 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 mesmo Que negócio incrível E a banana Não fica tão doce Também Porque tem o limão Sabe? Tem a manteiga Aqui né? A gordura da manteiga Quem comentou Que isso Pelo menos Nunca mais vou ficar no pavel Torca de maçã Não Agora tu vai nessa banoff Pensa botar uma banoff dessa Na É No cardápio de vocês Né? Dá pra experimentar Parece que rende mais Meu Deus Parece que rende mais Seis pedaços É Depende de tomar Uma pedaço Mas em média Uma seis pessoas Bem servidas Mas rende mais sim É que ó A fatia que eu cortei Também é bem pequenininha Né? Pessoal Quero ver vocês fazendo Tá? Me marcando Lá nos Nos stories Pra eu ver Ok? Façam aí com vocês A decoração que vocês quiserem Dei várias ideias aqui E Pra essa decoração aqui Precisa menos chantilly Só fiz uns pingadinhos Essa daqui Precisa toda a quantidade Que for Senão você Pra não precisar Usar chantilly Fazer a mais E acabar jogando fora Mais alguma dúvida Pessoal? Eu tudo mesmo Bola só Manteiga sempre sem sal? Certo? Eu uso sempre sem sal Aí a massa No caso Eu ponho uma pitadinha de sal Mas se for usar sal Cadê o print? Pergunta já Tudo mesmo Vamos fazer o print então Vamos fazer com essa daqui Mostrando dentro Vamos Ah e já prepara o print Porque vai ter sorteio hoje Então todo mundo Tem que tirar o print Pra participar do sorteio Já vou falar as regras Uma delas é fazer o print E botar nos stories Me marcando Deixa eu ver se não tem Chocolate no dedinho Deu? Então pessoal Agora vamos fazer sorteio Tá? Vocês que ficaram aqui Até o final Regras do sorteio Tem que publicar Lá no Instagram Esse print Que vocês acabaram de Tirar Nos stories de vocês E me marcar Tá? Essa é a primeira regra Segunda regra Só no Instagram Tá valendo isso Tá? Segunda regra Tem que Postar o que você aprendeu Na live de hoje Embaixo do De um post Que eu vou fazer Tá? Eu vou fazer um post Com a mesma posição O Renan vai tirar Uma foto minha Com a Tarte Na mão Tá? E aí Não no vídeo Vai ser uma foto Eu vou escrever lá O que? Escreva aqui embaixo O que você aprendeu Na live de hoje Você vai escrever Em uma frase Uma palavra Que você quiser Porém só pode comentar Uma vez por pessoa Tá? Não pode comentar Mais de uma E aí eu vou sortear Um aro desse daqui Daquele lá Mas pega lá E um bico Sando o rei Descido aqui E o pessoal Que chegou pro último Então o live Vai ficar salvo Até domingo Dessa semana Com a receita Você pode ver Depois o serviço Sim Ó Vai ganhar um aro desse E um bico Sando o rei Fazer essa decoração Se quiser Ou qualquer outro Que quiser Tá? Nenhum desses dois É fácil de deixar no Brasil Hein? Olha só o que eu tô fazendo Ok? Eu vou dar Depois que eu postar A foto no feed Que vocês vão Escrever lá O que vocês aprenderam Vou dar 15 minutos Não mais que isso E aí eu vou fazer o sorteio E eu coloco nos stories Sempre quem ganhou Da Espanha Pode participar? Pode Aí vai pra Portugal Também, né? Pode Mas a gente vai daí Conversar Como é que a gente vai fazer certinho Mas pode participar Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Nos temos amanhã Então temos live de novo Tá? Última live de aquecimento Amanhã vamos falar sobre marketing É... Para a confeitaria francesa Como é que a gente pode aí Se envolver Vender os produtos Da confeitaria francesa Colocar no nosso cardápio Né? Uma opção a mais Dos nossos clientes E o marketing Que envolve tudo isso Amanhã Posso contar com vocês? Tá? Então, ó Vou postar lá Entendendo as regras, né? E aí Eu A massa eu vou Passar E aí eu corto Hoje ou amanhã Nos stops Beijo Tchau